Casa 3 Tem que rodar a bandagem Tá lá do outro lado Tá lá do outro lado 3, pode vir Confio Tá lá do outro lado aonde, mano? Tá na casa aqui, tá na casa agora da minha frente É o que eu digo, mano, não é assim Calma aí, calma aí, não vai não, vai não Deixa eu vir lá que eu vou com você Vem Hipergranagem Hello, manito Que? Ah, que isso Dá pra levantar o cara 3, explica o cara 3 Ah, tá lá Ah, mano, vocês são Você ia deixar eu morrer, mano O cara te lembrou Eu pensei que tinha que ter É, é isso É o que eu digo, ele tá só esperando o cara passar Pra fazer isso, meu filho Deixa de ser Não, mas o cara já tá mais o maior tempo, mano O cara tá Tu acha que eu não tô jogando Tu acha que eu não tô jogando bomba E eu não tô vendo o cara lá tentando jogar bomba nele, né? É interessante isso, vocês são cegos, vocês Ah, já é, por favor Calma, mano, é competitivo, né? Não, não é, 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 meu cara vai tentar fazer o... 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 Aí, ó Porra, ganhamos, porra, ganhamos, porra, ganhamos, porra Vai, você pode fazer uma vitória pra nós, porra Aí, velho A galera calmou mais um pouco Aí, ó Tá, 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 acabou Tá, ficou até tudo, menino, esse cara, ó Acho que é melhor do que isso, velho A vingança Tem coisa melhor que isso? Não tem Tudo bem, parabéns Obrigado.